Como que vocês estão tomando aquela água legal, todo mundo super mega ultra hidratado? Quem está nos assistindo aí no canal 10.2, não pode esquecer de depois dar aquela passadinha bonita lá no YouTube, curtir, comentar e compartilhar. Deu tempo de dar uma descansadinha, beber aquela água, fazer aquele alongamento, porque agora a aula vai começar. Nossa aula de número 112. E outra imagem da nossa aula é o quê? Alimentos industrializados ou não. E aí? Alimentos industrializados ou não. E disposição retangular. Pró, o que a gente acha de disposição retangular? A gente vai saber daqui a pouco o que é uma disposição retangular e o que isso aí tem a ver com os alimentos. Nossa aula de número 112. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria, mais uma vez com esse terceiro ano lindo e maravilhoso. E vamos começar a nossa aula. E obviamente tem aí o spoiler, né? Olha só. Temos aí algumas partes do corpo e dentro, né? Dentro delas aí, dentro do desenhozinho delas, tem alguns alimentos. É que a gente pode olhar. Olha, tem peixe, ovos, abóbora, abacaxi, tem cebola, tem abacate. Pois é, vários alimentos consideráveis ou consideráveis, o que é saudáveis. Bom, e esses alimentos industrializados, eles são ou não são saudáveis? Qual seria a melhor opção para a nossa alimentação? O que é natural ou o que é industrializado? Vamos conversar sobre isso agora na nossa aula. Vamos lá? Bom, antes, né? A prova é passar um videozinho para vocês, certo? E aí, com 10 diquinhas de como ter uma alimentação mais saudável. Tá bom? Vamos lá. O Brasil do arroz com feijão está mudando. As refeições caseiras e preparadas com alimentos frescos, como aquelas do tempo das vovós, têm perdido espaço na mesa nacional. O brasileiro tem consumido cada vez mais comida pronta e produtos ultraprocessados, que contribuem para o avanço de doenças crônicas e, principalmente, a obesidade. Hoje, no Brasil, metade dos adultos está acima do peso ideal e 17% são obesos. Os hábitos alimentares do brasileiro preocupam os órgãos de saúde, que recomendam mudanças no estilo de vida, na forma de se alimentar e até um maior envolvimento com o ato de cozinhar. Veja agora os 10 passos para uma alimentação saudável e equilibrada. 1. Faça dos alimentos frescos a base da sua alimentação. Essa é a regra de ouro. Os alimentos in natura são mais balanceados e contêm mais nutrientes. 2. Use com moderação óleos, gorduras, sal e açúcar. Esses ingredientes, em pequenas quantidades, deixam a comida mais saborosa, sem desbalancear o teor nutricional. 3. Limite o consumo dos alimentos processados. Use-os como parte de uma refeição baseada em alimentos frescos. A indústria adiciona sal ou açúcar em grandes quantidades para aumentar a durabilidade desses produtos. 4. Evite os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras ou açúcares, e têm alto teor de sódio, além de aditivos e pouca fibra. Esses alimentos favorecem o ganho de peso e o surgimento de várias doenças. 5. Coma com regularidade e com atenção. Sempre que possível, faça refeições em companhia. Isso ajuda a desenvolver relações e é mais prazeroso, além de evitar que se coma rapidamente. 6. Faça suas compras em locais que ofereçam variedades de alimentos frescos, como feiras de produtores. 7. Prefira verduras, legumes e frutas da época produzidos na região. 7. Valorize o ato de cozinhar e partilhe suas habilidades culinárias, especialmente com as crianças e os jovens. Se ainda não sabe cozinhar, procure aprender. Cozinhar sua própria comida faz bem. 8. Organize o seu tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece em sua vida. Crie uma rotina. Planeje as compras, organize a dispensa e faça o cardápio da semana. É importante que toda a família se envolva nesse processo e ajude no preparo das refeições. 9. Quando for comer fora, dê preferência a locais que servem comidas feitas na hora. Mesmo na rua, é possível se alimentar de forma equilibrada e variada. Evite as redes de fast food. 10. Seja crítico em relação à publicidade sobre alimentos. A função da propaganda é vender, e não informar ou educar o consumidor. Estimule as crianças e os jovens a desenvolverem um olhar crítico desde cedo. Essas 10 regras foram desenvolvidas por especialistas brasileiros e publicadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde. O guia foi considerado o melhor do mundo pelo Vox, principal jornal eletrônico dos Estados Unidos. Bom, a gente acabou de assistir um vídeo que estava falando sobre coisas que a gente pode fazer para ter uma alimentação melhor, que inclusive o Ministério da Saúde disponibiliza esse documento, que é um guia para uma alimentação saudável. Mas e a alimentação de vocês? Como é que está nesse período? Como é que estava no período em que estava todo mundo trancadinho em casa? Como é que está nesse retorno? Como é que está nesse retorno? Todo mundo comendo direitinho ou eu estou naquela deslizazinha? Aquele refrigerante, aquele salgadinho? E aí? Qual a melhor alimentação, afinal de contas? Alimentação natural, esses produtos industrializados? Vamos lá. Bom, uma alimentação saudável, já que a gente está falando tanto de produtos industrializados ou não, uma alimentação saudável é aquela que garante o fornecimento de todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Então, olha só, a gente precisa estar o quê? Atento, né? Aos rótulos dos nossos alimentos, né? A clássica que a gente compra lá, industrializados. Lembra quando a Proto trouxe as embalagens, que ela mostrou a composição, olha, a gente olhou lá no verso e falou, olha, isso aqui, olha as calorias, olha aqui a dona, o que é que compõe cada um desses alimentos. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa de nutrientes, né? Para funcionar da melhor forma possível. E se a gente come, né? Se alimenta aí com determinadas coisas que não condizem aí com o que o nosso corpo precisa, em algum momento, né? A gente vai ficar o quê? Com déficit. E vai ficar o quê? Doentinho. E isso não é bacana. Isso não é legal. Bom, o Ministério da Saúde, né? Lembra lá do documento que aparece no vídeo? Pois é. O Ministério da Saúde salienta que não basta apenas ter cuidado com os alimentos para se ter o quê? Uma alimentação saudável. É imprescindível, é indispensável, também se alimentar o quê? Em locais adequados. E dedicar, gente, um tempo para fazer do ato de comer um momento de prazer. Como assim, Prô? Não basta só eu comer frutas direitinho, comer verdura, arroz, feijão? Não. Sabe por quê? Quando a gente está se alimentando, o certo é a gente estar ali naquele momento... Dedicar aquele momento ali para a nossa alimentação. Ou eu posso estar aqui, ó, merendando e no celular, jogando, assistindo televisão, fazendo outras coisas. Não. Na hora do... É hora de se alimentar. Eu paro. E eu vou dedicar aquele momento para a minha alimentação. Porque aquele momento ali precisa ser o quê? Um momento de prazer. Eu não devo comer correndo. Porque senão não vai nem mastigar direito. E também não posso estar fazendo outras coisas enquanto eu estou o quê? Me alimentando. Então não é só uma alimentação. Não é só o alimento saudável. Eu preciso também fazer o quê? Uma alimentação. Até aquele momento para a minha alimentação. Bom, a chave, gente, para ter uma alimentação saudável é o equilíbrio. Olha, não podemos excluir nenhum dos nutrientes da nossa alimentação. Mas a gente precisa estar o quê? Atento à quantidade que estamos ingerindo de cada um deles. Eu não posso, ah, gosto muito de banana. Vou só comer banana agora. Ah, eu gosto muito tudo de frango. Ah, eu vou comer só frango. Não, eu preciso ter uma alimentação o quê? Equilibrada. Eu preciso comer de tudo um pouquinho. Eu preciso comer verduras. Eu preciso comer frutas. Eu preciso tomar, olha, água direitinho. Por isso que a Proto está sempre lembrando vocês. Olha, já tomaram a água. Olha o intervalo. Ah, tem que comer feijão sim. Tem que comer um pouquinho de arroz. Olha, tudo direitinho. A gente não pode apenas se alimentar de uma coisa e esquecer as outras. Porque senão, o nosso corpo não vai funcionar de uma forma adequada. Certo? Vamos lá. Olha que imagem bacana. De um lado, a gente tem aqui, né, hambúrguer, pizza, batata frita. Do outro, a gente tem o quê? Fruta, tem o repolho aqui, aspargo, brócolis. Bom, é importante estar atento também àqueles produtos que podem causar problemas à nossa saúde. E vocês sabem muito bem, né, pela quantidade de açúcar, pela quantidade de gordura, pela quantidade de sal. Então, existem alimentos aí que causam o quê? Problemas à nossa saúde. E esses alimentos estão aonde? É, lá no supermercado, nas prateleiras do supermercado, a maioria deles, né? Alimentos ultraprocessados. Salgadinho, mortadela, presunto, né? Biscoito recheado, refrigerante. Olha o salgadinho, o seu próprio falou aí. Que geralmente apresentam o quê? Uma grande quantidade de sal, açúcar e gorduras. E acreditem, gente, eles são muito pobres em nutrientes, muito pobres em vitaminas. Por exemplo, né, se a gente pegar aí o refrigerante, vocês forem pesquisar a composição do refrigerante. A quantidade de açúcar que tem em uma lata de refrigerante é absurda, né? Salgadinho. Ó, Pró, mas lá na Embalagem do Salgadinho tá dizendo que é assado. E a quantidade de sal que tem nesse salgadinho? E o biscoito recheado, aquele recheio ali, gente, deixa vocês pegarem. Ele chega é pastoso pela quantidade de gordura que tem no biscoito recheado. Ah, Pró, mas pizza é tão gostoso. Concordo. Concordo, pizza realmente é uma coisa muito gostosa. Só que olha só a quantidade de gordura que tem ali. Né? Então, a gente já sabe que a pizza também... Mas a gente não vai ficar sem comer pizza, Pró? Jamais. A gente pode sim. Mas a gente precisa do quê? De um equilíbrio. Não é só porque eu gosto de pizza que eu vou comer pizza de manhã, meio dia, de tarde, de noite, não. Ah, não é só porque eu gosto de cachorro quente que eu vou comer cachorro quente o tempo inteiro. É necessário a gente fazer o quê? Um equilíbrio entre, olha, produtos naturais, né? Que vêm da natureza e esses industrializados. Pra quê? Pra gente ter uma alimentação que é, ó, equilibrada e a gente não adoeça. Tá bom? Bom, se nos alimentarmos, né? De grande quantidade desses alimentos, podemos fazer o consumo excessivo de produtos que podem causar danos ao organismo. E aí, quando chegarem, né, lá na frente, um pouquinho mais à frente, vão estar hipertensos, com sobrepeso. E isso não é legal, porque depois disso tudo, vem aqui os problemas cardíacos, que são problemas no coração. Então, a gente precisa estar o quê? Sempre preocupado com a nossa alimentação. Olha, criar o hábito. Peguei lá, comprei um produto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não sabe ler direitinho ainda, pede ajuda de um adulto, mas procura saber o que é que tem de fato naquele alimento. Do que que ele é feito? Do que que é feito o salgadinho, você sabe? Do que que é feito o recheio, né, do biscoito recheado? E aí, já se perguntaram isso? Mas vocês comem. Como é que é feito uma salsinha de cachorro quente? A pró é carne. Será? A carne, ela é assim? Que tal começar a pesquisar sobre as coisas só que vocês colocam para dentro, tá? Bom, você, você, é, você mesmo, você que tá me ouvindo aí agora. Você pode melhorar a sua alimentação, incluindo alimentos, né, que sabidamente façam bem para a nossa saúde. Quem é que, quem, quem que ia fazer bem para a nossa saúde? Verduras, legumes e frutas, por exemplo. Olha, não gosta de determinada fruta, come aquela frutinha que você gosta. Você não é obrigado a comer todas as verduras e legumes, mas coma aquele que você, ó, gosta mais. Mas não deixe de se alimentar direitinho com o que é? Com alimentos saudáveis, né? Bom, é, e esses alimentos saudáveis aí, eles estão relacionados, né, com a prevenção de várias doenças. Então, hambúrguer, ele não previne doença, ele causa, mas, né, o couve, o brócolis, eles vão prevenir aí algumas doenças, né? Então, a gente precisa ficar muito atenta com a alimentação. E começar de agora, porque quando chegarem assim na Idade Pro, né, não que eu seja velha, mas quando chegarem na Idade Pro, vão estar com a saúde, ó, ó, nota 10. Vamos lá. Bom, e você sabia, né, pra falar sobre esses alimentos naturais, sobre frutas, sobre verduras, legumes, só que esses alimentos, eles precisam sair, né, de lá da plantação pra casa de vocês. E esse translado aí, ó, de tirar o alimento de um lugar e ir pra outro, ele é feito por alguns meios de transporte. E esses meios de transporte, eles são o quê? De extrema importância para a movimentação das pessoas, mas também são utilizados para deslocar o quê? Alimentos, animais, a matéria-prima que é utilizada aí, né, para o cultivo desses alimentos, para a manutenção desses animais de corte, né, os frangos, porcos, gado, e também são utilizados para outras cargas. Mas vamos parar e pensar um pouquinho. Há uns três anos atrás, tivemos uma greve aí dos caminhoneiros e todo mundo se desesperou, porque, olha, os alimentos começaram a subir e não tinha, né, nos cintos de abastecimento já não tinha muita coisa. E aí todo mundo preocupado, todo mundo preocupado. Por quê? Porque esse transporte, ele é extremamente importante para trazer coisas do sul aqui para o nordeste, para levar do nordeste para o norte, do norte para o centro-oeste, do centro-oeste para o sudeste, então há importância aí desses meios de transporte para o que é levar várias coisas, mas principalmente o nosso alimento. Até porque as regiões do Brasil, elas não produzem tudo. Uma região produz mais uma coisa, a outra produz mais outra, e esse alimento, ele precisa ser o quê? Transportado. E não dá para a gente comprar tudo no supermercado, né? Tudo que tem lá industrializado. Industrializado. E até para produzir essas coisas que estão lá no supermercado, a gente precisa do quê? Da matéria-prima. E se não tem, por conta do transporte, fica sem. Bom, além de transportar as pessoas, os meios de transporte, né, também são utilizados para levar os produtos de um lugar a outro, através de caminhões, navios, trens, aviões, né? As matérias-primas chegam às indústrias e as mercadorias chegam ao supermercado, às quitandas e às lojas, né? Então, olha aí a importância do meio de transporte para garantir que a gente tenha o quê? Uma alimentação equilibrada e saudável, né? Porque por mais que a gente queira, tem gente que não vai conseguir plantar, fazer uma horta, plantar as coisas em casa. Tem plantinhas, na verdade, tipo um pé de abóbora, né? Imagina isso, em uma casa não dá, é complicado. Então, por isso, o transporte para se levar essas coisas aí de um lugar a outro. Bom, aí a gente vai pensar o seguinte, né? E como é que esses produtos aí, eles são transportados? É só jogado lá, né? Ou precisa de uma arrumação? É só também a gente pensar na mochila da gente, né? Vocês vão arrumar a mochila para ir para a escola. Tá, se eu pego tudo e saio jogando de qualquer maneira, a mochila, ela fica arrumada ou desarrumada? Ela, obviamente, vai ficar desarrumada. E aí, como é que cabem mais coisas? Quando a mochila está arrumada ou quando a mochila está desarrumada? A mesma coisa vai acontecer com o caminhão, né? Ou com a van, ou com o meio de transporte que for utilizado aí. Eles precisam estar, o quê? Organizados, né? E essa organização vai depender muito das embalagens. E aí a pergunta da própria vocês. As embalagens, elas influenciam na quantidade de produtos transportados? Se eu largo tudo solto lá, vou jogando, 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 é complicado o transporte, não é? Então, obviamente, que essa embalagem, ela é o quê? Importante, né? E aí, quando vocês já foram no supermercado, no mercadinho aí do bairro de vocês, perto de onde vocês moram, vocês já observaram que vários produtos, eles são arrumados dentro de embalagens. Já observaram que essas embalagens, elas formam linhas ou colunas? É só a gente dar uma olhada aqui nesse iogurte, ó. São o quê? Três e três. São, ó, em linhas e em colunas. A mesma coisa aí com esse papel higiênico e a mesma coisa aqui com o Guaraná, tá bom? Bom, obviamente, agora a gente tem toda uma tecnologia de apoio. E vamos às nossas continhas, né? Primeiro, a prova é trazer essa daqui pra vocês. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Então, daqui a pouco, a prova vai sumir. Pronto, sim. A prova vai compartilhar uma outra tela aqui pra vocês. Bom, ali tem uma plaquinha de ovos, né? Isso? A gente já sabe quando o carro passa aí pra você. Eita! Aí! Vamos ver como é que vai ficar a arrumação. Eu acho que não dá pra aparecer as duas coisas ao mesmo tempo, mas a prova vai fazendo aqui pra vocês. Vou me aproximar da tela, tá bom? Então, o que é que acontece? A prova vai fazer as continhas aqui. A prova vai fazer as continhas aqui. É em outro. Vamos lá. Olha só que a prova vai colocar. É uma plaquinha de ovos, certo? E a plaquinha de ovos a gente já sabe que tem um quê? 30. Certo? Aí a prova vai trazer aqui pra vocês. Aí a gente sabe que são o quê? 30. Bom, a gente tem aqui os primeiros ovinhos, ó. Ops, peraí que a prova não... Aqui. São o quê, ó? O desenho maravilhoso da prova. Bom, o que foi que a gente descobriu aqui, né? Que são linhas e colunas. Bom, aqui a gente tem o quê? Ó, uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas e cinco. É isso? Eu poderia simplesmente só voltar aqui, ó. Somando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Posso somar, posso fazer a conta assim, ó. Deixa eu descer aqui um pouquinho, ó. Ó, cinco, né? Seria cinco mais cinco mais cinco mais cinco. Mas são seis vezes. Perceba que tem o quê? Seis o quê? Linhas ali, ó. Mais cinco mais cinco. Não é isso? E isso aqui daria quanto? Se eu fizer aqui, ó. Cinco mais cinco mais cinco. Cinco mais cinco, dez. Não é isso? Com mais cinco, quinze. Com mais cinco, vinte. Com mais cinco, vinte e cinco. E com mais cinco, trinta. Então, qual seria o meu resultado aqui, ó? Trinta. Trinta. Por que que eu sei que meus resultados aqui foram trinta? Porque eu tenho, ó. Vamos lá, contando. Cinco aqui. Mais cinco aqui, dez, ó. Mais cinco aqui, quinze, ó. Mais cinco aqui, vinte. Mais cinco aqui, vinte e cinco. E mais cinco aqui, trinta. Eu dividi o quê? Colunas e? Linhas. Certo? Então, vamos lá. A PRO agora, né? Vai fechar esse compartilhamento aqui. E vai trazer o próximo slide pra vocês. Certo? Aí. Nesse daí, gente. A gente já... Hoje já teve que ter suporte da PROVANIA pra gente conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Nesse daqui, né? Você já tem o quê aí? A garrafinha de água. São quantas linhas e quantas colunas? Aí. Deixa só a PRO pegar a borrachinha aqui pra poder apagar. O que seria essa disposição retangular? Lá na garrafinha de água, né? Ela tá posicionada de uma forma o quê? Retangular. Por que que tá de uma forma retangular? Porque ela tem o quê, ó? Deixa a PRO botar aqui. Ela tem, olha, assim, colunas. E tem o quê? As linhas assim. Certo? Ó, a PRO me lembra quantas garrafas tem aí? Isso. A PRO colocou aqui, ó. Quatro. Ó. Por que que é retangular? Vamos de novo, ó. Uma garrafinha. Duas garrafinhas. Três garrafinhas. Quatro garrafinhas. Certo? E aqui seria o quê? Ó. Como se fosse um retângulo mesmo, né? A base do meu retângulo. Aí eu vou subir aqui, ó. Ó. Tá vendo? E vou fazendo as minhas garrafinhas. Então, olha, por que que a disposição retangular? Porque quando eu olho a minha embalagem, ela forma o quê? Um retângulo. Olha, elas estão arrumadas, ó. Em formato de... Eita, essa bolinha saiu grande demais. Em formato de retângulo. Repararam? Então, ó. Se eu fosse desenhar aqui. Vamos lá. Se eu fosse pegar isso aqui e fazer um desenho, por exemplo. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. Que formato eu teria aqui? Ó. Ó. O formato de um... Retângulo. Então, olha só. Se eu fosse fazer uma conta agora, certo? Vamos pensar na conta. A minha conta seria o quê? Ó. Vamos lá? Tenho aqui o quê? Ó. Uma coluna. Três. Mais três. Mais três. Mais três. Eu posso ter de duas maneiras a minha conta. Três. Mais três. Mais três. Mais. Ó. Mais três. Que é igual. A gente já vê nesse instante. Ou eu posso fazer pelas linhas, né? Isso. Nas linhas aqui eu teria o quê? Uma linha. Ó. Seria o quê? Quatro. Mais quatro. Mais quatro. E isso... Não. Tá certo. Pronto. Três. Mais três. Seis. Mais três. Nove. Mais três. Doze. Ó. Doze. E aqui eu teria o quê? Quatro. Mais quatro. Oito. Oito. Mais quatro. Doze. Então, não importa, na verdade, se eu vou contar as minhas linhas ou as minhas colunas. Porque o resultado, ele será sempre o mesmo. A quantidade, ela não vai alterar se eu faço assim. Olha. Se eu somo as minhas colunas ou se eu somo o quê? As minhas linhas. Certo? Vamos lá? Eita, deu um risquinho aqui agora. Próximo. Na continha tem. João tem muitas miniaturas de motocicleta. Ele não sabe quantas ele tem no total, né? Ele arrumou sua coleção em dois agrupamentos diferentes. Sem contar, diga. Qual grupo tem mais motocicletas? E qual grupo é mais fácil de contar? Por quê, né? Você conseguiu contar os dois grupos como você fez. Qual que seria o mais fácil de contar aí? O que está nesse formato aí de... Organizado de forma retangular. Ou nesse outro formato que está tudo bagunçado e desorganizado. E aí, qual formato que você consegue fazer, né? Da melhor forma. Para você, o mais fácil é da direita ou da esquerda? E aí, eu prefiro, né? O que está todo arrumadinho aí. As linhas e as colunas. Porque deixa isso muito mais fácil para a gente poder fazer a conta. Certo? Provânia, pode passar o slide, por favor. Olha como estão ficando organizados os livros. Roseane está arrumando uma nas estantes de livro da biblioteca de sua escola. Observe, né? O que ela já arrumou. Então, ela já arrumou aqui, né? Vamos botar aqui. Olha. Vamos fazer a disposição retangular. Então, ela já arrumou. Como foi que ela arrumou, né? Ela colocou o quê? Deixa eu virar aqui certinho para não ficar torto. Como foi que ela arrumou? Ela fez o quê? Colocou já o livro daqui. Ela vai desenhar as bolinhas que ficam melhor. São quatro livros assim, não é isso, Pró? E quantas colunas? São cinco? Deixa eu dar uma olhada no slide, por favor. Isso, cinco colunas e quatro linhas. Ela já colocou assim. Quantos livros ela pode ainda colocar na estante? Então, vamos mudar a cor para a gente imaginar quantos livros ela ainda pode colocar na estante, né? Aqui já foi a arrumação dela. Quantos livros? Vamos contar com a Pró. Vamos mudar linha por linha, certo? Um, dois, três, quatro. Completar todinho, né? Ó, cinco, seis, sete, oito. Vamos lá. Ó, nove, dez, onze, doze. Então, ainda faltam colocar quantos? Doze livros, não foi isso? Mas e quantos livros ela já tinha colocado? Vamos ver? Vamos contar aqui? Quantos livros ela já tinha colocado, ó? Um, dois, né? Três, quatro, cinco, ó, seis, sete, oito. Uma observação importante para vocês. Esse aqui do cantinho eu só conto uma vez, tá? Ele tá aqui nessa coluna e tá aqui nessa linha, mas eu só conto uma vez. Então, foram quantos aqui? Olha, oito. E ela acrescentou quantos? Doze na estante. Ficou fácil. Sabe por que ficou fácil? Porque a gente fez, olha, a disposição retangular. Se tivesse tudo embaralhado, tudo confuso, seria muito mais difícil da gente conseguir compreender, certo? Vamos voltar lá para o slide agora? Tem mais uma. É só a explicação agora. Vamos lá. Pode passar. Ah, eu achei que tinha mais uma, mas não tem não. Acabou a nossa aula. É o que eu queria fazer mais conta, Pró. Desculpa. Eu queria fazer mais conta. Eu estava tão empolgada. Eu gostei tanto do meu brinquedinho novo. Deixa eu apresentar o meu brinquedinho novo para vocês, gente. Gostei tanto que queria brincar mais. A Pró tá aprendendo ainda a brincar com isso, sabe? Ela vai aprender a desenhar. Daqui pro final eu vou ter expert no assunto, tá? Então, vamos lá? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, se cuidem. Pratiquem aí o distanciamento social, isolamento social, sempre que possível for. E recebam o nosso beijo aí, né? Que as aulas de matemática agora vão ter uma outra pegada. E a Pró tá entrando aí nessa onda digital. E daqui até o final eu vou estar expert, viu, Provânia? Vamos lá. Beijo pra vocês. Até a próxima aula.